Vamos plantar, está comemorando dois anos e já estamos frutificando. Esta é uma laranja, que aqui está o nome dela, sanguínea. Isso mesmo, daqui a pouco estarei colhendo. Assim como você, que também está aqui comigo, nós vamos plantar há dois anos, plantando, cuidando da terra e vendo o fruto brotar. Vamos plantar, gente?